Preciso encontrar o bem. Algo no rastreador? Temo que não, no momento. Avise-me se qualquer coisa mudar. Qualquer coisa. Saberá assim que eu souber, senhor. Prometo. Não gosto disso. Prometo. 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 Eu não posso, em sã consciência, deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esses assassinos e você não é um vigilante veterano. É um jovem com fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que este seja o seu filho. Alfred, quem você vê quando olha pra mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou pro primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes e os predadores. Você pode ser, mas... Não, não posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos. Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Eu não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Esta noite não será o meu filho. Mas será o fim deles. É isso. Imagino que compreenda que não pode simplesmente entrar no DPCC depois de tudo que aconteceu hoje. Sei que não posso fazer isso. Tenho que evitar a detecção de alguma maneira. De veras. Escute. Desculpe-me pelo que eu disse antes do senhor sair. Eu espero que entenda que é só porque... Tudo bem. Eu entendo. E até embora ela estárian. Duas características. V�abolicamente... Pegue você e tinta o sol fresco. Não vou firme você. Os crapo uma máquina. O Brasil pode infiltrar do forma longa em pa机 ou não. Aqui nos doiseee. Pegue você justamente suas a você entrar na pal단 welheza Foca de Força. Claro que está antes da área de cara. Você pode tentar se espalhar comigo uma coisa muito grande. Atrapalhar na noite de Natal foi ideia de xirico. Eu queria estar na minha cama, um sol tuba, uma selva... Escutem! A gente fica rio! A gente só precisa chegar no contemônio! Mano, pra que a gente iria querer enxergar tudo de tudo que aconteceu? Por que não é até você? Eu não sei quanto comigo é que eu vou colocar todos os próstates foram pro salão. Eu tenho tento de levar as coisas aqui, o que significa que tudo tá lá aí. Você tá dizendo que o Máscara Nigga não morreu? Não. E que não foi ele que matou o Luba? Não. E que ele não controla mais a própria gangue? Não. E que um elemento novo na cidade tomou a gangue e fez tudo isso? Sim. E foi esse elemento que tentou explodir a delegacia? Sim. Gente, agora é turmação! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?